Música Meu Deus, começando mais um vídeo, já deixa o like, olha o tamoizinho desse vídeo Já deixa o like, inscreve no canal, ativa o sininho e começando mais um vídeo na terça-feira que vocês gostaram Opa, senhores, tudo bom, senhores? Tudo bom, vocês? Senhores, posso fazer uma pergunta a vós me ser? Faz Vós me ser acartado para tal função? Aham Opa Eita, que isso, senhor? O que aconteceu, senhor? Meu Deus, era um tiro aí O que aconteceu, zorro? Caralho, zorro ali não sabe, véi Deu merda lá pra fora Deu merda pra lá, hein, tio Eita, o que aconteceu? Nossa senhora, leva ela, leva ela, vai embora, vai, 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 vai Meu Deus, cara! Não, não, vai, vai, pega ela, pega ela, pega ela, pega ela, pega ela Bota ela lá no canto Segura isso, joga ela lá em cima Aí, não, meu Deus do céu! Quer que eu te ajude? Peraí, não precisa não Vai, vai, coloca ela aí que eu tô vendo, vai Ah, já começou bem aqui Aí, só colocar aí, aí, agora sim Valeu, amigo, se cuida Vai lá, vai lá, vai lá Boa, boa Mano, eu acho que eles fizeram isso só pra polícia sair de perto, véi Caralho Deixa eu falar pra polícia, né Opa, polícia, oh, senhor Então, senhor É, eu não sei se foi a jogada de marketing, mas... O cidadão entrou aí dentro, pegou a moça e saiu correndo com ela O senhor entendeu? O que aconteceu? Foi pra onde? Então, ele pegou a moça e saiu correndo com ela Ele raptou a moça, ele raptou a moça Com o seu cavalo Com o meu cavalo? Com o seu cavalo ele raptou a moça Oxi, então ele levou a moça Foi pra lá, foi reto, foi reto aí, reto, reto Vai lá, vai lá Primeiro cagueta do oeste aí, ó Pronto Primeiro x9 do oeste É o seguinte, mano Eita, caralho Ô cavalo doido, fica quieto, caramba Voltando aqui Vocês gostaram bastante do vídeo lá, né Que eu fiz ontem É isso, ah, faz essa semana minissérie aí, tá ligado? Já que semana que vem vai começar a RP, epá Falei, tá de boa então, dá pra fazer aí Mas vamos fazer vídeo pequeno, tá ligado? Porque eu falei que eu não queria gravar essa semana, mano Meu Deus do céu, mano Pode ser que não tenha vídeo todo dia, tá? Pode ser que no próximo dia não tenha vídeo, tenha live Ou não tenha nada Provavelmente não vai ter nada, irmão Porque eu vou ficar sem fazer nada, mano Porque senão não é folga, né, mano Não é folga Só fiz alguma coisa, demorou? Então já deixa o like se você tá gostando disso aqui, hein Hoje a gente vai fazer coisa diferente, mano Eu tô com a ideia que é o seguinte Todo mundo aqui tem que falar igual antigamente Mas 99% não sabe as palavras que o pessoal usava Então eu peguei aqui as mais engraçadas Separei aqui E vou tentar introduzir nas frases que eu vou falar Aí eu vou botar aí no vídeo o que que significa cada uma Isso vai ficar engraçado, mano O pessoal não vai entender nada, velho Eu já ia começar a fazer ali Mas começou a bagunça do caralho, velho Vambora E hoje também a gente vai fazer os emprego em novo também Emprego de que diferente que a gente não fez no último vídeo, velho Eu já tô com uma grana Já guardei no banco Eu vou mostrar pra vocês como é que é esse negócio do banco Só que a gente vai ali na outra cidade Opa, o que que é isso aqui? Um jabuti? Dá pra pegar um jabuti? Ô, caralho Ué, tombei o jabuti pra cima, pera Tombei o jabuti, velho Oxi Olha o jabuti Opa, jabuti Tranquilo? Nossa, peguei o jabuti, velho Um jabuti É mentira, isso aqui é mentira, mano O jabuti ele morreu com uma pisada de um cavalo Isso aqui não tem como, cara Como isso, velho Vou botar o jabuti aqui em cima Aí, aí Nossa, o tamanho do bicho, velho Aí já vamos ganhar uma graminha, tá ligado? Já não vai à toa pra outra cidade O importante é ganhar grana Vambora Opa, chegamos aqui Mano, quanto que deve valer esse jabuti, velho Jabuti aqui valer uma grana, hein, mano Vamos ver É impossível que eles vão pagar pouco, mano O bicho é pesado, hein Pois é isso, cara Calma, peladeira Deixa eu ver que vendeu o bichão aqui Não, aqui tem que dar um dólar, vai 41 É, é o mais caro que eu já ganhei Foi esse aqui até agora 41 centavos, mano Vamos aqui no banco aqui Eu quero mostrar pra vocês O sistema de banco que tem aqui no servidor, velho Isso aqui eu não mostrei pra vocês no último vídeo Se você não viu o último vídeo Tá aí em cima aí na Aparecendo pra você aí agora No canto direito aí da tela Ontem a gente gravou o primeiro vídeo aqui no servidor Foi muito bom Então você tem que conferir É, deixa eu ver um negócio aqui Onde que acessa o banco nesse lugar aqui Que eu não sei, cara Esse banco é diferente Será que é aqui? Vamos ver Ah, é aqui, ó Eita, porra Eu abri o banco sem querer, irmão Foi sem querer Você não tem chave Mas eu abri, caralho Daqui a pouco eu vou falar que eu tô roubando Não, acho que pega grana aqui, velho Eita, porra Abri outra porta Opa Opa, meu bom moço Tudo certo? O senhor tá muito esquisito, meu bom moço Como assim, esquisito? Ah, eu não sei explicar, senhor Vozmissê está muito esquisito Vozmissê Vozmissê deveria colocar uma roupa A minha voz? A roupa? Vozmissê deveria botar uma roupa melhor Tá complicado Acho que esse cara vai te ler Ah, eu sei, rapaz Tá complicado aqui, viu O xerife ver você Ah, xerife aqui é muito Muito maldoso Ele vai te botar umas 30 horas na cadeia Ih, rapaz Ou se você é direto pra lá, hein Ih, rapaz É que eu tô tentando trocar de roupa aqui, viu Mas tá Então, você tem que ir lá no xerife Pra conversar com ele Confie Confie Ó, aqui é o banco, ó Aqui tem como sacar, depositar Cala a boca, seu moleque trouxa Desse jeito, você vai meter outra coisa Deus me livre Vozmissê está parecendo com a ceba Ceba o quê? Vozmissê parece uma ceba Nossa, será uma ceba? Ceba com polo Não sei o que é esse negócio não, velho É coisa boa, coisa boa Vozmissê parece muito, muito Ah, vai no céu Ah, o senhor está Vozmissê está muito estranho Eu vou Talvez isso pegue Deixa eu sair de perto O cara tá todo bugado, velho O cara tá sem cabeça, sem corpo Ele não faz ideia do que é cebo Cebo não ceba, pô Cebo Ceba ele não faz nem ideia do que é, velho Vamos aqui, vamos aqui, ó Pra gente fazer um negócio novo lá O que é que eu vou fazer? Vou comprar um negócio novo também, tá ligado? Ah, mas só assim, é Mas vai ser o inventário Não tem nada que tinha antes Então, acabei morrendo As 35 vezes aí, tá ligado? Vai conseguir me restabelecer E tendo minhas coisas de novo, mano Mano, é muito difícil essa parada Vocês não estão entendendo, velho Mas vamos fazer aqui, ó A gente precisa de um machado Pra poder cortar árvore Então vamos comprar um machado E também vamos comprar o quê? É... Peneira? Peneira é pra alguma coisa, tá ligado? Mas não é pra mim agora não Eu preciso comprar, é... O que é que eu ia comprar, mano? Ah, não é aqui, não é aqui que compra Aqui, compra só isso aí Vamos aqui do lado Eita, caralho Tá tendo merda ali, velho? Será que é roubo ao banco? Eita, pô Será que é roubo ao banco? Vamos verificar aqui Vamos ficar aqui Bom dia, bom dia, bom dia Consegue Opa, bom dia Bom dia Bom dia, delegado Bom dia Delegado Você parece um xerife? Não, não sou não Eita Ah, sim Que o senhor parece um xerife aqui Rapaz Todo mundo fala isso, acredito Não sei por quê Deve ser por causa do... Do sombreiro Sombreiro? Será? Sim, o sombreiro do senhor Parece ter um distintivo na cabeça Ah, né Sim, sim Não sou não Ah, sim E o cidadão do cavalo? Quem? Ele? Ele trabalha com o senhor? Uhum É, eu Amigo Senhores Os senhores são muito lanfraiudo Muito obrigado Lanfraiudo? Muito o quê? Muito obrigado, senhor Muito, muito obrigado Lanfraiudo? Que isso, homem Os senhores não sabem o que é lanfraiudo? Lanfraiudo? Eu não sei É uma homenagem que a gente Da minha província Fala para as pessoas Lanfraiudo? E o quê? Quer dizer? Vós me serem muitas graças aqui Eu vou trabalhar Porque eu preciso ganhar uma grana Boa Fala um trabalho para os senhores Obrigado Eu gosto Isso faz ideia do que é, velho Puta que pariu Daqui a pouco eles vão pesquisar em algum lugar E vão querer me matar, mano Aqui é a loja de arma? É, aqui A gente tem que comprar É, uma corda aqui Cadê? Só que é uma corda reforçada, velho Corda reforçada Cadê? Aqui, ó Aqui, ó Laço reforçado Vambora Esse aqui eu acho que fica melhor Para pegar cavalo Cavalo selvagem, entendeu? Então a gente precisa pegar uns cavalos selvagens Por aí agora Mano, eu estou ouvindo um tiro, tá? E não é pouco tiro, não A bala está comendo lá, mano A bala comeu, filho Saiu todo mundo, mano Meu Deus do céu Vambora, cavalo Vamos sair daqui Vamos descer lá de novo Ai, ai, cara Tem mais algumas frases que eu vou... E aquele cavalo ali? E se eu roubar aquele cavalo ali? Tem dono? Não, não tem dono E esse cara vai meter o louco, hein, mano Cara de idiota Deixa eu ver aqui Parece ser o delegado, hein? Opa, boa tarde Bom dia Olá, da rua Bom dia Tudo bem Parece que eu estou ouvindo uns cavalos por aqui Então, está tendo uns cavalos aí sim Eu acho que tem algum tiro ali para baixo O meu cavalo não flutuando Ai do céu Ah, sim Deixa ali, irmão Na ponta cidade lá, ô, malota Vai registrar, né? Sim, sim Porra, mas é mó caminhada Até lá, meu cavalo Eu vou dar uma corridinha lá para ver isso aí, malota Ah, então se você quiser que eu te acompanhe nessa caminhada Ele não pegou ainda Ah, vamos, vamos, vamos Vamos correndo pra lá Esse pangaré aqui não corre muito, não É, então O meu também não É para cá que tem que correr, ó Para cá Tem até um pangaré ali que parece que deve ser melhor Mas não tem dono, não, hein Rapaz do céu Daqui a pouco eu pego ele e levo para um lugar, deixa Bora, sou malota do caralho Malota é corcunda, velho Meu Deus Eita Eita Acho que eles estão gostando um do outro, não Cuidado Ué, o cavalo do cara ficou doido, mano Eita Eita O bicho está bravo, hein Vamos embora Vamos correr lá, madeireira Esse bicho trouxa do caralho Bom, cheguei na madeireira Cheguei na madeireira Vem, peladeira Cadê tu? Vem, peladeira Vambora, 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 vambora Vambora Vamos ver o que eu posso fazer Se eu posso te amarrar aqui Como é que é Porque eu estou querendo, tá ligado, peladeira? Estou querendo pegar madeira, irmão Madeira é bom Fazer o que? Mano, estou achando que aqui é para vender a madeira, cara Deixa eu botar o cavalo aqui Acho que dá para botar ele aqui, não dá não? Vai lá, cavalo Bebe aí, bebe aí, hein Aê, garoto Fica aí, fica aí Deixa eu dar uma olhadinha aqui O que eu tenho que fazer Acho que é aqui, ó Para trabalhar na madeireira, hein Vamos ver, vamos ver É bom se vocês quiserem jogar Já fica, já, tá ligado? Um pouco mais comida, né? Porque muita gente fica perdida Eu fiquei no primeiro dia, tá? Então deixa eu ver aqui Clicar para trabalhar Vá até o local marcado Aí, agora sim Agora eu vou lá no local marcado Eu peguei o trabalho aqui já E eu já comprei também aqui A paradinha que eu mostrei para vocês Ó, o machado Eu preciso dele para poder cortar as árvores Então você compra tudo isso em qualquer lugar Vamos ver aqui onde que ele mandou cortar árvore Falei, irmãozão Você mandou longe, hein? Bah, tá de brincadeira, mano Tava aqui já, cara Nossa, olha onde que eu vou ter que correr, cara Cara, tem poucas palavras Se vocês conhecem palavras antigas Deixa aqui nos comentários, mano Para eu poder usar, velho Fica muito engraçado Os caras não fazem nem ideia do que que é, velho Começa a botar os negócios Nada a ver, velho Safanão Sabe o que é safanão? Safanão acho que é mais comum Safanão é antigamente usar para os caras Que é puxado pelo braço, tá ligado? Deixa eu dar um safanão Isso aí acho que até hoje o pessoal ainda fala Mas é coisa de idoso isso, velho O jogo é bonito, hein? Não vou mentir para vocês, não Que jogo bonito, cara Olha isso, mano E olha que está no início ainda do RP Eu acho que daqui para frente o pessoal vai Vai focar e tentar trazer mais coisas, tá ligado? E eu acho que dá até para botar roupas que usavam no Brasil em 1900 Acho que se pesquisar Dá para os caras fazerem umas roupinhas também Porque dá para eles botar modificações aqui, eu acho, no jogo Então Daqui para frente vai ser sempre coisas melhores, entendeu? Então, se vocês quiserem jogar no servidor Tem no primeiro vídeo Se eu esqueci de botar o Discord nesse link, nesse vídeo Tem no primeiro vídeo, vambora Ah, mas não tem cavalo Mas a gente vai treinar com você, irmão Vem, tio Vem, agora eu vou Agora eu já estou experiente Não tem como perder esse bicho aqui, né? Não tem como perder Olha o tamanzinho, olha o tamanzinho Vem que eu preciso de dinheiro Preciso de dinheiro, hein? Vai, garoto Vai, garoto Vem, vem, vem Isso Vem Vem, garoto Vem devagarzinho Isso Vem, garoto Me solta, roubado Aí é palhaçada, mano Ah, não, velho Eu esqueci Eu tenho que dar uma facada nele, velho Olha aí, cara Eu tenho que dar uma facada nele, velho Deixa essa desgrama para lá Vamos embora Vamos focar no nosso negócio aqui Daqui a pouco eu morro de novo, mano Sempre que eu tento fazer uma coisa diferente que eu tenho que fazer Eu morro aqui, mas eu perdi muita coisa aqui Vocês não estão ligados, velho Só que eu não estava gravando Chegamos, chegamos Segura aí Vamos aqui Vou ter que chegar nessa marcação aqui Que eu não sei o que é Acho que é aqui Vamos pegar essa árvore aqui Vamos embora, hein Vamos deixar afiadinha aqui E toma Toma E toma Tem Quantas madeiras eu peguei? Vá até o local marcado Ué Ah, tá É tipo assim A região toda Eu tenho que vir aqui Aqui está falando que era para ter uma árvore Mas eu vou nessa aqui Ih, cara Era para ter uma árvore aqui, né Vamos aqui Isso aqui vai Nossa, estou tentando fazer uma parada Para não ficar feita, ligado Foi o máximo que eu consegui, velho Ó, vamos aqui, ó É que era para ter uma árvore ali Não sei se alguém já cortou Aí, ó Vamos aqui E toma Aí Eu estou pegando madeira? Estou pegando Estou pegando muita tora, velho Ah, isso sim, caralho É na tora que a gente consegue pegar dinheiro, tio É, cavalinho Vou botar tora em tudo Calma aí Deixa eu botar as toras no cavalo aqui Porque Eu vou ficar segurando a tora sozinha aqui, ó Toma a tora, irmão Segura a tora aí, cavalinho É nóis Deixa eu pegar ali Agora está certinho na árvore Falei que lá tinha uma árvore Aí você tem que apertar alt Se apertar alt uma vez Aí você consegue pegar as madeiras Vamos ver quanto que vai dar de dinheiro, hein Aquela hora lá eu consegui Foi quanto? Foi uns 6 ou 7 dólares Não, foi uns 4 dólares, né Vamos em outra marcação Caralho, esse aqui é mais difícil, né Porque você tem que ir para lá e para cá Já aquele da mineração é um local fixo, né Você vai batendo Mas tá bom Vamos aqui Aí Deixa eu fazer o seguinte Deixa eu pegando aqui madeira aqui Já viu como é que é o esquema Assim que eu pegar bastante Eu vou vender lá, mano Por quê? Eu quero comprar uma carroça É, uma carroça, mano Trabalho finalizado Aqui, ó Voltando aqui para a cidade Eu acabei de pegar as madeiras Eu posso vender direto as madeiras Eu posso ir ali pegar mais trampa Pegar uma madeira, tá ligado? Mas eu acho que eu vou vender Para ver se vale a pena Ficar dando esses voltão Esse lugar aqui é o estábulo O estábulo você tem que mandar Seu cavalo embora, tá ligado? A gente vai entrar aqui, ó Você vai aqui, ó Ou você vai comprar cavalos Você pode vir aqui, ó Aguarde Tem uns valores Tem vários tipos de cavalo Como... Acho que eu não mostrei para vocês No primeiro vídeo, né Mas tem muitos tipos de cavalo Tem uns cavalos bonitão aqui, cara Pô, sou muito doido De pegar esse cavalão, velho Cadê ele? Pô, tem um bichinho ali Olha esse aqui, velho Esse pretão aqui, mano O bicho é sinistro, tá, velho Aí você vai ver o valor dele 140, irmão 140 dólares, velho É uma grana, tá ligado? Dá para pegar isso aí Eu estou ficando com sede, mano Nossa, daqui a pouco eu morro Se eu não beber Deixa eu sair aqui Vou aqui, ó Em meus cavalos Não, primeiro eu vou beber a parada aqui Antes que eu morra, na moral, velho Deixa eu beber uma aguinha aqui Tranquilinho Vamos aqui em meus cavalos Que eu estou querendo comprar O que é uma carroça, né Então vamos aqui Equipamentos, ó Equipamentos Dá para comprar cela e estribo Mas dá para também comprar Cadê, ó Tem esse aqui, o tapetinho Tem lugar para você segurar o cavalo Crina Vamos ver as crinas de cavalo Que tem aqui, ó Tem crina pequena Crina grande Longa Vamos ver a longa Quanto que é uma longa Ah, é barato Botar crina Olha, deixa o bicho mais bonito, né, mano Olha isso Caramba Agora sim Dá para botar implante de crina, né Porque ele não tem, né É, estribo Deixa eu ver aqui o que eu estava querendo mostrar para vocês Esse aqui Ah, dá para aumentar o rabo do bicho Vou ver ele com o rabo Ó, maneiro Deixa eu ver, ó Casco Lanterna Coldre Ahn Pô, não é aqui não Ah, dá para ter que comprar a máscara para o bicho, ó Tá bom, vocês entenderam aqui Mas eu queria comprar Não é isso aqui, cara Eu queria comprar a... A carroça, tá ligado? Aquela carroça onde você fica sentado E aí o cavalo fica puxando Eu não sei onde que vende A gente vai lá vender essa madeira Opa, bicho Vai, vem, ô peladeira Vambora lá para cima, peladeira Vambora, hein Eu marquei a madeireira Mas eu acho que eu não vou na madeireira, não Vou lá em cima vender E para vender é longe, hein É aqui, ó Eu quero ver se está valendo a pena Gastar tempo aí nessa madeireira Vambora, hein Ai, caralho Aqui, aqui para a corda Aqui, aqui para a corda Aquele lá vale Aquele lá vale a pena, hein Vambora, vambora, vambora Ele subiu aqui, ele subiu aqui Subiu aqui, vambora, vambora Agora que eu pego, hein É agora... Ih, eu estou sem faca Nossa, eu estou sem faca O machado, tá? Cadê ele? Cadê ele? Ah, está de sacanagem Que eu perdi ele já, velho Nossa, eu estou sem faca, cara Opa, aqui não é bom local de ficar, não, hein Eita Vamos descer aqui Vamos descer aqui normal Ah, que desgrama, bicho O cara construiu fugível, velho Cadê o dom lá, velho Eu souberto que ele veado, irmão Já era, tio Dá para ganhar uma grana boa O chifre dele, velho O chifre dele eu acho que dá para vender também Vamos ali, vamos ver quanto que vai dar essas madeirão aqui, velho Vamos ver, vamos ver Carari, carari, carari A cidadezinha aqui é boa Eu vou entrar dentro do salão desse aqui, ó Eu acho que dá para comprar bebida, essas coisas, hein Deixou ele vender Vamos ver como é que é o bar da era, tá ligado? Daquela época, hein Meu barzinho Deve ser doido ali Deve ter uma cervejona Aí cavalão, boa Aí caralho Oxi, foi mal, foi mal Caralho, foi mal, você é burro Deixa eu vender aqui, quanto que vai dar essa história Aí Tranquilo Vender, madeira 24 cada madeira Cada madeirinha 24 Vamos ver quanto dinheiro que a gente vai fazer Nessa brincadeirinha aqui 1.7 Ué, nesse pouquinho que a gente fez, a gente fez 1.7 doll Eu acho que ia dar boa grana Mas, eu recomendo mineração Mineração é o que dá mais dinheiro É o cavalo Respeita aí, cavalo, a moça passando Peladeira Vamos aqui dentro aqui, vamos beber Será que tem bar aqui, tem gente no bar Boa tarde Boa tarde Ninguém vende nada, pô É aqui mesmo, eu tenho que vir comprar, caralho Vamos ver aqui, então, vamos ver o que vende aqui Aí, ó, vende cerveja, vende whisky Rum Ticket banho Ué, ticket banho? Dá pra tomar um banho? Vou comprar Comprei aqui um ticket de banho Comrei também uma cerveja Vamos ver, vamos ver, hein Vamos ver se tem algum efeito essa cerveja aqui, ó Vamos aqui Cadê a cerveja, ó Cerveja, usa E aí, irmão? Tranquilo? Vai Vai, vai beber, filho Ué, vai ficar com a cerveja na mão? Vai beber, tranquilo Aí Boa tarde, moça Boa tarde Muito trabalho Vamos beber tudo aqui Pronto É, exatamente Vai, vai Olha o tamanhozão aqui Vai Caralho Vai, vai, vai Deixa eu ver aqui Acabou esse negócio do ticket aqui, ó Usando nos banheiros do salão Ah, tem banheiro aqui Calma aí Vamos ver se tem banheiro aqui No salão Tem banheiro Ué, aqui não é banheiro Aqui é pra avainter o pé Meu Deus do céu Tá bem, hein? Tá noivo É seu cavalo? Não, não é não Nossa senhora Tomou-lhe uma coisada aí Cuidado, hein? Cuidado, cuidado Nossa, o bicho tá brabo esse bicho aí Ó, ó Calma, cavalo Calma Calma, cavalo Meu Deus Esses cavalos agitados é perigoso Rapaz, fica até meio atordoado aqui agora Nossa senhora Eu acho que deve ter lá na cidade Na outra cidade Então, lá em Sandeni Eu sei que você consegue tomar banho lá Ah, lá em Sandeni Então eu vou pra lá, então Muito obrigado, hein? Fechou, então Cuidado, que cavalo tá doido, hein? Valeu Boa jornada aí Alô Ai, sou trouxa do caralho Rapaz, o cavalo deu uma coisada no cara ali, velho Ah, o cara voou longe, velho Dá vontade de dar uma porrada nesse cavalo, velho Ah, irmão Agora você não foge não, velho Ah, agora eu mudo meu nome se você fugir O negócio é que ele corre muito, velho Meu amigo, ele corre demais Ele tava aqui agora Cadê tu? Cadê tu? Você tá por aqui, que eu sei Você tá correndo E ele tem um chifrão, ele tem um chifrão Cadê ele? Cadê ele? Não é aquele Eu acho que tava aqui embaixo agora Ele aqui, ó, ele aqui Vem, vamos lá, vem Vem que eu quero tu, ó Vem Nossa, ele corre muito rápido Vai pra água não, vai pra água não Tem crocodilo aí, vai Tem crocodilo, sua mula Ah, não, ele tá metendo o lobo no cavalo Vai ficar bem cansado aqui Que desgramado esse aí, hein? O chifre dele é osso, hein? Olha, tem um cara caído ali É um jacaré, caralho Meu Deus do céu, o jacaré ali, mano Calma Nossa, eu trouxe Tá indo pro lugar errado aí O jacaré vai te pegar Cuidado aqui, o jacaré vai te pegar Tu vai cansar alguma hora É impossível que tu vai ficar pulando Igual um palhaço Se enterrar eternamente Se eu tô cansando Por que que você não vai? Vamos ver, vamos ver Vamos ver Tranquilinho, tranquilinho Vamos deixar ele resolver O que que ele ia fazer Vambora Enquanto você vai só correndo pra mim Vai, vai Isso Agora vamos Agora vai Vem Vem cá Vem, seu palhaço Vem Que você não é mais forte que eu, não É isso aqui que eu mando, caralho Vem Me solta Me solta Não, não dá, velho Eu acho que eu preciso de uma faca Eu tô sem faca Que desgrama, velho Vamos sair desse meio daqui, pinto Vamos deixar esse troço pra lá Deu sorte, deu sorte Que eu não tenho faca, mano Deu sorte Já que eu não peguei Vou pegar um coelho também Nem coelho eu consigo pegar, cara Que isso Hoje tá difícil, hein Um coelhinho Vem cá, coelhinho Vem cá, coelho Aí, derrubei Opa Derrubou é pênalti Derrubou é pênalti Peguei um coelhinho aqui Tranquilinho Vou pegar aqui Que isso? O que eu fiz com o coelho, mano? Meu Deus Não faz isso aí, não, velho Caralho Fui pegar o coelho, velho Calma Ah, aqui vai dar pra tomar banho Impossível, cara Boa tarde, senhores Isso aí Quando me ver, mete o pé Eu tenho que tomar um banho Onde quer que tomar banho? Será que é aqui embaixo? Vamos dar uma zoiada aqui Nesse salão aqui Pra xalão Xalão é salão, tá ligado? Eu acho que dá pra subir lá, hein? Vamos lá em cima Vamos lá em cima Tomar um banhozinho Tranquilamente Chega aqui Eu tomo um tiro Quer ver? Cadê? Cadê? Banheiro, banheiro Acho que é aqui, hein? O que que é aí? O que que é aí? Não é isso, não? Deixa eu ver Tá trancado aqui O que que é isso aqui? É, aqui É tomar banho, ó Vamos tomar um banho A gente tem um ticket, ó Aê Agora sim, cara É, pô Tem que tomar um banho Ué Ué De roupa e tudo É, banho de luxo Um dólar a mais Não, só me lavar, pô Tá doido? Só me lavar, aí Tranquilinho Aê Jogar água por cima da roupa Que é o padrão da época, tá ligado? Acho que na época Todo mundo tomava banho de roupa Ah, por isso que o filme de faroeste Os caras sempre tacam a roupa Pode crer, pô É assim, ó Antigamente era isso, cara Vamos aqui jogar mais uma água Aqui no pescoço Na parte do cabelo Vamos jogar um pouquinho agora na barba aí Vai Eee Um pouquinho mais na nuca Jogar mais um pouquinho Já tá bom já, hein, ó Aê, ó Roupa bem limpa agora Agora a gente tá pronto, hein Pronto pra mais uma ação Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like É, a minha estratégia aqui Nessa minissérie É o que que é pra gente fazer Pegar o... A... A parte de trás A carroça Que eu quero, tá ligado? Pegar a carroça Pra poder levar mais coisas E depois se a gente comprar uma arma E tentar fazer alguma açãozinha Aí, demorou? Então valeu, falou Até o próximo vídeo Se tá gostando Deixa o like em Bando de Trouxa Tchau 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 Tchau